Neste vídeo você vai ter dois decks sem nenhuma lendária E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, muita gente pediu nos comentários dos vídeos Pra eu poder trazer aí pra vocês um deck sem lendárias, rapaziada É isso daí, muita gente ainda não tem a lendária E aí me pediram aí bastante nos comentários pra trazer esse deck Pra que eles possam ter alguma chance aí ou perspectiva de ganhar algum torneio, rapaziada Então é o seguinte, o primeiro deck é esse que você tá vendo na tela aí, rapaziada Muito forte também, aéreo, bastante forte Com dragão, horda de servos, servos, mega servo, espírito de gelo, bárbaros, flecha, fornalha É um deck irritante e você vai ver nessa, nessa batalha que eu fiz aqui, vocês vão dar uma olhada Rapaziada, o outro deck é esse aqui, deck de corredor Um deck muito forte aí Corredor, mini peca, mega servos, servos, valquírias, exército de esqueletos Bola de fogo e coletor, rapaziada São esses dois decks, espero que vocês curtam Então vamos lá, dois decks sem nenhuma lendária É isso daí, então partiu Então vamos lá, vamos pra primeira batalha aí Essa batalha que eu utilizei o deck que é mais aéreo aí, rapaziada O deck que vocês vão ver que é irritante, rapaziada É muito irritante E você tem que montar a estratégia direitinho Pra poder surpreender ele Na hora que surpreender, malandro Já era, irmão Então fica de olho aí como é que funciona Essa batalha, rapaziada Vamos lá Eu coloquei ali meu fornalha, o meu baby dragon E eu fui ali pra cima das duas tropas dele ali, rapaziada Lá em cima Ele soltou ali o corredor, então aí complicou tudo, né mano Vocês vão ver que aí, nesse momento, é só defesa Inclusive, nesse deck, você tem que se defender muito Pra na hora de contra-atacar, ter uma possibilidade muito forte de contra-ataque Bom, vamos lá Nesse momento aqui, não há expectativa de conseguir muita coisa lá em cima com esse mega servo Mas, vamos montar novamente aí toda a nossa estratégia Pra poder seguir aí com a tentativa de derrubar a torre do cara, né mano Muita gente não tem lendária hoje em dia ainda Então, infelizmente, né Então, por isso, muita galera pediu aí que eu trouxesse esse deck Esses decks sem lendárias E aí eu resolvi fazer hoje pra trazer aí, pra poder ajudar a galera A conseguir aí bons resultados, quem sabe nos torneios, né mano Nesse momento aqui, ó Eu coloco a horda de servos pra poder destruir rapidamente ali a mosqueteira também Até demorou um pouco mais do que eu esperava Mas consegui subir com uma boa quantidade de tropas lá na torre dele Ainda não consegui dar muito dano lá Porque ele colocou ali o canhão dele chamando a atenção da minha tropa Eu tô guardando sempre ali minhas flechas, vocês vão vendo ali, ó Que eu sempre tô soltando minhas flechas na hora que ele solta o barril de goblins dele Pra tentar pegar ali minha torre Então, fica ligado Sempre guarde as suas flechas pro momento certo Pra não vacilar, porque se você gastar lá em cima de alguma outra forma Ele pode, no contra-ataque, ter um barril de goblins Ter uns servos, a horda de servos de repente pra vir com tudo Então tem que ficar ligado Eu soltei aqui, ó, meus bárbaros pra cima da mosqueteira dele Soltei o dragão por trás e meti também os servos um pouco pro lado Pra tentar pegar aquele mago de gelo que tá ali mais pro canto Então ele vai direto no mago de gelo, mata o mago de gelo E aí a tentativa era tentar conseguir parar a mosqueteira pra poder dar dano na torre Não consegui novamente Olha a flecha lá novamente Novamente consegui me defender da flecha Coloquei ali o barril Agora eu acho que eu vou conseguir dar um bom dano, vamos ver Coloquei ali, ó, os bárbaros Coloquei também o espírito de gelo pra poder congelar E aí contra-atacar com o bárbaros E os servinhos Ainda não foi dessa vez aí que eu consegui Fazer um ataque da hora lá em cima Um contra-ataque Olha a flecha de novo Ele não aprende, rapaziada Tentando de qualquer forma aí conseguir destruir Coloquei ali meus servos pra me defender E agora é a hora que o bicho vai pegar, rapaziada Vamos começar a entender aí como funciona esse contra-ataque Olha lá, me defender ali dos magos de gelo Duas, duas fornalhas ali na tela Essa é a hora que eu consigo me defender bem E contra-atacar, olha lá, rapaziada Agora começa o contra-ataque Olha as flechas de novo Mais uma vez, flechas nele É isso aí, mano Tem que se proteger e também atacar com as flechas Vamos lá, agora é a hora, hein, rapaziada A hora do combo Bárbaros, espírito de gelo Servos E aí as fornalhas soltando ali o fogo por trás Batendo muito Olha lá, dando dano lá em cima na torre Ele vem com um corredor Eu vou soltar aqui, ó Minha horda de servos pra proteger ali Desse corredor dele Ele vai de novo soltar o barril de goblins Eu de novo soltei a flecha Me defendendo de novo Então lá, agora nesse momento aí Tá praticamente empatado ali a disputa E agora é a hora de tentar Dar o arremate final Esse é o momento que eu vou finalizar A batalha com o dragão Vindo lá de trás Vou soltar os bárbaros E aí na sequência Servo nele Servo nele, moleque Servo nele E aí é servo dos dois lados Mais os bárbaros Mais o Baby Dragon Não tem como defender É foda É embaçado, rapaziada Destruiu ali, ó Vocês viram que Não deu chance pro rapaz ali Deu, tomou um pau, né, moleque Tomou um pau Então é isso daí Vamos pra próxima zoeira Vamos lá Esse aqui é um outro deck É o deck de corredor Que eu mostrei pra vocês Esse corredor com o Mega Servo Com os Servos E com o P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Tentei ali na primeira Já botei na tentativa De conseguir chegar na torre A mini P.E.K.K.A E o corredor Não consegui dar muito dano Lá na torre dele Mas Foi o suficiente aí Pra tirar um pouquinho lá Então vamos lá Vamos preparar aqui Pra poder Conseguir Dar mais dano na torre Aos poucos Sem pressa Defendendo E contra-atacando Na hora certa Rapaziada Sempre dessa forma Joguei ali na bola de fogo pra tirar Bastante da vida do coletor ali Tirar a vantagem do coletor dele Ele colocou a mini pack Eu vou colocar aqui, ó, o exército De esqueletos ali em cima Junto com as Três safadinhas, né As três safadinhas, as três piranhas Como diz aí o Gustavo Rapaziada, nós vamos ganhar um deck de três piranhas Com esse nosso deck aqui de corredor Mega servos, servos Mini pack, esqueletos E valquíria e tudo isso daí Rapaziada, então fica de olho aí, vamos lá Esse vai ser o momento ali de montar novamente A estratégia de começar a batalha De novo, montando ali os combos Né, rapaziada, esse é o momento importante ali Onde você decide qual vai ser o combo Que você vai montar, se você vai pro ataque Se você espera e vai no Contra-ataque, então tem que ser sempre Muito bem montado aí, esse é o deck Que você espera um pouco e vai Na hora certa, rapaziada, então tem que ficar ligeiro Né, mano, não pode sair atacando com tudo Batalhando com tudo, batendo, batendo E sem chance, tem que esperar o momento certo Rapaziada, ó lá, vou soltar a bola de fogo ali Não, vai ser o exército de esqueletos, né moleque Conseguindo ali tentar dar um dano ali em cima Vamos lá Derrubamos ali os barbos E agora é só derrubar o gigante, mano Conseguimos derrubar o gigante lá também Com o mago ali Ele conseguiu destruir muito das minhas tropas Mas conseguimos ali nos defender também E ainda com a Ainda a Valkyria ficou na tela ali Coloquei meu corredor Pra bater mais um pouco ali na tela Na Na torre deles O meu corredor junto com o meu esqueletinho ali, ó Destruíram a torre Do adversário E aí é o momento de segurar a pressão Controlar bem o jogo Eu tô com duas Dois coletores de elixir na tela Um pra defender E o outro ganhando elixir Então, e até o momento que ele destruir Enquanto ele não destruir Eu tô com dois coletores na tela Ganhando elixir atrás delixir Pra me defender de uma forma correta Tanto que eu tive que soltar tropas Porque começou a encher O meu deck O meu deck ali De elixir, né Então não tinha como mais eu ficar acumulando Então eu tive que ir soltando tropas E deixar fazendo mais Porque senão complicava, né Mas consegui me defender muito bem ali Vocês viram Dez, nove E aí começa a contagem regressiva Desespero do cara E aí é só alegria Se defender Pra ganhar, rapaziada Então é isso daí Esse foi o vídeo de hoje aí Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você curtiu É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau